olham para o presidente da república prestando ali um certo tipo de reverência um cumprimento para o chefe de estado para o chefe de governo do país alguns dos militares ignoraram a presença de Lula e passaram de rosto reto sem olhar para o presidente onde isso ficou mais claro foi no desfile da cavalaria em que alguns militares simularam bater continência para tampar o rosto e sequer olharem para o presidente da república Lula embarca às duas e meia da tarde para a Índia faz uma escala antes no Recife para abastecer a aeronave depois vai para a Índia onde vai assumir a presidência da cúpula do G20 de Brasília, João Paulo Biagi pessoal, você vê aqui não se engane tudo que a mídia está querendo fazer tudo que o governo Lula está querendo fazer é esconder de vocês uma crise eminente uma crise clara que todos nós estamos vendo acontecendo no governo Lula aqui você vê a televisão mostrando ou dizendo que os soldados não prestaram continência ao Lula os soldados preferiram olhar para frente do que olhar para ele ou seja vai sair em todas as notícias de que nós tivemos um 7 de setembro diferente que agora é paz e amor não existe mais crise entre o Lula e os militares não tem mais crise entre Lula e Lira não tem mais crise entre Lula e o STF não está todo mundo em paz mas agora o Brasil está como antes meu amigo eu digo para você que isso é uma tremenda uma mentira e nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês que realmente a crise aumenta cada vez mais e as crises estão em todos os setores desse governo meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos e convido a você fazer parte do nosso time estamos lutando lutando para que a direita vença no Brasil lutando para que o Brasil saia dessa situação caótica que está lutando para que o Brasil melhore para que você tenha uma vida melhor então inscreva-se no nosso canal dê o seu joinha e não esqueça pessoal precisamos da sua ajuda você tem que estar junto conosco a sua ajuda principal é a nossa união a direita tem que estar unida para que a gente possa vencer esses obstáculos que temos pela frente os problemas são muitos mas como nós fizemos o vídeo de ontem eu expliquei para vocês quando tudo parece estar perdido mas não está é isso aí então inscreva-se no canal dá o seu joinha e vamos direto ao assunto aqui que é muito interessante nós estamos fazendo vídeos de 22 minutos não é um vídeo longo não é um vídeo curto são 22 minutos todos os vídeos então o que acontece aqui ali você mostra claramente a televisão mostrando que os soldados não prestam continência e agora outra coisa interessante que eu vi é que o Lira não estava presente por que o Lira não estava presente estava o Lula estava a Jan Jair de vermelho estava o Alckmin estava o Pacheco mas o Lira não estava o Lira não estava por que o Lira não estava por que será então você já vê aí que é outro ponto interessante porque o Lira vem brigando com o Lula existe uma crise do governo Lula do desgoverno Lula esse regime autoritário do Lula contra tudo e todos nós temos uma crise financeira aí na cara de todo mundo temos uma crise com os militares temos crise com o Congresso temos crises com o Senado amém desculpa crises com o STF as crises estão em todos os lados que você veja o Brasil está em um caos mas ele e a mídia sua amiga que recebe muito dinheiro para falar diz que não não tem nada demais está tudo bem está tudo normal na verdade com esse desfile agora do dia 7 de setembro tudo voltou ao normal é o que você vai ouvir agora tudo voltou ao normal nós somos amigos as coisas são maravilhosas o Lula e os militares agora são amiguinhos pessoal isso é tudo mentira agora se voltar ao normal eles querem dizer que o Brasil volta a ser um país corrupto aí eu concordo voltar ao normal quer dizer voltar a anormalidade que no Brasil se via como normal no Brasil sempre foi visto que o poste mijava no cachorro quer dizer a normalidade brasileira é o poste mijar no cachorro se isso é o que é normal então o Brasil volta ao normal se o normal era quando políticos roubavam se normal era quando a cada semana toda semana não passava uma semana sem ter escândalo de corrupção se isso é normal então agora nós estamos na normalidade na normalidade isso é normal só se esse for o ponto porque na realidade o que eu estou vendo é muito simples o governo Lula ele tem problemas sérios com as forças armadas as forças armadas estão porque a esquerda nunca gostou das forças armadas a esquerda sempre protestou contra as forças armadas dizendo que as forças armadas deram o golpe de 64 todas essas coisas mas hoje você tem também a direita que se decepcionou com as forças armadas então as forças armadas que eram muito querida pelo Brasil muito querida pelos brasileiros hoje não tem mais esse amor pouquíssimas são as pessoas que ainda confiam nas forças armadas pouquíssimas pouquíssimas foram as pessoas que foram no desfile dia 7 de setembro aí as matérias dizem aí ah é 40 mil é 30 mil é 50 mil cara eu vi matérias dizendo desde 50 mil até 25 mil quer dizer inacreditável e tem gente que ainda acredita no negócio por exemplo olha só isso aqui vocês estão falando de 50 mil olha isso aqui a gente não corta aqui se não for agradecer porque tudo é por ele é por Deus levanta a mão que tem fé Jesus e vocês colorar a oração que o Pai nos ensinou nos braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca serem um comunismo uma democracia para o nosso e os pais do céu sanificado seja o nosso nome creia o nosso nosso reino seja creio para o nosso lugar assim na terra como o céu ou a nossa cidade direita maior é o ar de nosso amarelo assim como nós perguntamos a gente é é meu filho vocês estão falando de 50 mil pessoas vocês estão mentindo de 50 mil pessoas se vocês quiserem mentir para chegar perto o que Bolsonaro levava às ruas vocês tem que começar a falar número de milhões porque falar em 50 mil é aquela mentirinha assim que não vai levar vocês a nada entendeu vamos ver aqui o que está acontecendo aqui olha só vamos lá vamos lá cerca de 50 mil pessoas foram ao desfile do 7 de setembro diz governo diz o Lula o Lula está tipo o Flávio Dino pessoal não se preocupa com as imagens não as imagens não vai revelar nada eu sei o que eu estou falando peraí tá bom a gente vai acreditar em você Dino é inacreditável o mais interessante é isso aqui aqui ele fala 50 mil aqui olha outro jornal falando aqui 7 de setembro de Lula leva cerca de 25 mil esplanada agora olha as imagens deixa eu diminuir aqui para você olhar melhor olha olha aqui as imagens olha a quantidade de pessoas que estão ali aqui ele mostra a sua bancada aqui ele mostra aqui olha a sua quantidade de pessoas agora olha aqui o que o PL fez para sacanear PL relembra 7 de setembro de Bolsonaro em propaganda olha a diferença pessoal olha as milhares de pessoas e olha o que é meia dúzia de gato pingado aqui você vê a diferença aí você vem Ciro Nogueira ataca Lula o rei está nu 7 de setembro sem Jair Bolsonaro é como a Fórmula 1 sem Ayrton Senna cara isso aqui é muito forte porque eu lembro quando a Fórmula 1 perdeu Ayrton Senna quando nós perdemos Ayrton Senna naquele mesmo momento eu nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1 é basicamente isso o 7 de setembro perdeu tudo cheio de nada e sem povo na rua diz Moro sobre o 7 de setembro olha aí de acordo com eles 25 mil pessoas Lula embarca para o exterior em meio a tragédia do sul alguém avisou Lula que estamos tendo uma tragédia no sul do Brasil alguém poderia avisá-lo porque o Lula cadê o Lula apareceu o Lula foi visitar o pessoal no sul o Lula já fez o que um presidente deveria fazer não o Lula estava no desfile e o Lula foi viajar cadê a mídia falando sobre isso ah interessante né interessante muito interessante Fiasco Avenida Paulista tem dia qualquer em pleno dia 7 de setembro exatamente é um dia qualquer trouxe mil chaveiros do Lula vendi 20 vendedores ambulantes saem frustrados eu falei pra vocês eu falei pra vocês que um dos que iam ficar pé da vida eram os camelôs ambulantes o pessoal ambulante ia ficar puto da vida Gilmar Mendes diz que 7 de setembro ganhou um novo significado concordo 100% com Gilmar Mendes o significado era uma coisa maravilhosa era um patriotismo era o povo brasileiro o povo de verdade o povo que luta pelo Brasil e agora nós vimos uma vergonha nós vimos uma primeira marmita vestida de vermelho nós vimos um Lula que estava descontente um Lula que não conseguiu falar absolutamente nada você via que ele estava nervoso talvez pela falta de pessoas ele estava nervoso pela falta de gente e isso deixou muito irritado isso deixou muito pé da vida aonde o ego dele foi quebrado o Lula teve o seu ego destruído o seu ego quebrado e o Lula está em completo desespero porque o que nós estamos vendo é uma tentativa dele esconder a crise que ele tem em todos os lados os militares não gostam do Lula os deputados não gostam do Lula ninguém gosta do Lula aquelas poucas pessoas que gostam do Lula são os militantes são aqueles militantes como a gente falava brincando aqui sempre que você queria ter um de estimação porque como que eles protegem o seu próprio dono uma proteção assim grandiosa aos seus próprios donos então é isso que está acontecendo então abre a mente realmente Dilma Armente a gente concorda com você o 7 de setembro agora é diferente ele é vazio ele é vazio mesmo pagando aí cachorro quente soldados do exército fazendo cachorro quente para essa galera mesmo tudo isso acontecendo não deu o povo não deu nada foi um dia sem nenhum tipo de de lembrança foi um dia fraco foi um dia sem nem nada foi um dia normal foi como essa matéria aqui falou aqui é isso aqui ó fiasco Avenida Paulista tem um dia qualquer em pleno 7 de setembro virou um dia qualquer é isso que virou então concordo com Gilmar Mendes que está completamente diferente o 7 de setembro agora é muito diferente exatamente não tem mais nada do que nós conseguimos ressuscitar nesses últimos quatro anos do governo Bolsonaro decisão de de Toffoli tem linguagem extrema e politizada diz Instituto ou seja todos nós sabemos que o amigo do amigo do meu pai ele simplesmente tomou a decisão totalmente política e como ele era um advogado da esquerda então fica muito difícil deles conseguirem colocar na cabeça do povo brasileiro de aceitar essa essa coisa como algo normal porque eu falei para as pessoas o que é normal o que é normal o normal é a anormalidade que era o Brasil o normal é ter políticos corruptos o normal é ver tanto dinheiro sendo roubado é isso que é normal então é a mesma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é isso normal quer dizer ele fazia essa política então você vê que realmente o Brasil volta a ser aquilo que era antes do Bolsonaro quer dizer voltou aquelas coisas ridículas voltou aquilo que que era antes e o povo brasileiro não queria mais o povo brasileiro não queria mais cara você vê a janja a marmita do Lula de vermelho fazendo L fazendo isso é um insulto aí eles dizem que a democracia voltou a palavra democracia vem demo demo isso é o povo não existe democracia sem povo então como é que a democracia voltou se não existia povo não tinha povo no dia 7 pessoal pessoal bota na sua cabeça o Lula vai tentar de tudo pra se fazer de forte pra dizer que uniu o Brasil pra dizer que agora o exército e o Lula estão enamorados estão apaixonados um pro outro que todo mundo no congresso gosta dele pessoal isso vai ser isso é tudo mentira isso é tudo mentira o Lula não é alguém querido são poucas pessoas que gostam muito do Lula mas a maioria do povo brasileiro não gosta do Lula cara as pessoas ainda que eles querem passar pano e esconder a questão da Lava Jato dizer que a Lava Jato não existe mais que foi tudo um golpe na memória da população brasileira todos nós sabemos o que aconteceu não adianta querer tapar o sol com a peneira nós sabemos nós sabemos nós sabemos o que aconteceu nós sabemos o dinheiro foi devolvido nós sabemos o dinheiro que foi roubado então não adianta então agora você vê claramente uma crise no STF uma crise financeira uma crise militar uma crise no congresso agora tem até crise no relacionamento dele porque a marmita disse que está muito triste porque o Lula deixou a ministra lá do esporte né a Moser sair então ela ficou muito triste com isso está tristinha então até crise no matrimônio ele já tem ou seja as crises estão para todos os lados agora a jogada dele vai ser esconder tudo esconde as crises do militar esconde as crises que nós temos no congresso esconde a crise essa crise que a gente tem no STF esconde a crise que a gente tem no nosso relacionamento ou seja é o jogo do esconde esconde agora para deixar com que a população não veja o que realmente está acontecendo no nosso Brasil é isso o colapso econômico olha a inflação subindo olha o que está acontecendo no nosso Brasil olha a coisa séria que está no sul do Brasil e o Lula viajando cagando literalmente para o pessoal do sul do Brasil literalmente cagando deveria estar presente deveria ter participado deveria ter ido até lá deveria ter falado com o povo deveria ter feito algo mas não faz nada ele simplesmente ignora todos os sinais ele simplesmente ignora porque ele sabe que ele tem o poder de encantar serpente ele tem a mídia ele paga para a mídia e ele tem esse poder de manipular as pessoas acreditar que está tudo bem acreditar que a crise acabou não tem mais crise ele resolveu tudo agora no dia 7 ah faz-me rir faz-me rir os soldados nem queriam olhar para a sua cara e o Lira nem ali estava explica para mim por que o Lira não estava presente por que não estava você tinha um presidente e olha de passagem você se você repara bem o Alckmin não estava nada contente com ele tampouco o Alckmin estava ali mas não estava com ele o Alckmin estava ali mas você via distância quis roubar o ministério do Alckmin o Alckmin deve ter ficado o pé da vida não conseguiu continua o ministério com o Alckmin mas o que a gente vê é que a briga generalizada então não caia na narrativa de que Lula fez as paz com os militares não cai na narrativa de que Lula fez as paz as pazes com o pessoal do Congresso com o pessoal do STF não fez nenhum tipo de paz e agora com esse ataque ao Lula essa vingança ao Lula ao Moro foi o que a gente falou no nosso vídeo de ontem com essa vingança pode ser que agora o Lula consiga criar mais opositores de repente até mesmo a Rede Globo que é apaixonada pelo Moro vai começar agora ver o Lula de uma forma diferente quer dizer isso será mais uma criação de opositores que Lula está criando Lula está fazendo simplesmente isso ele está fazendo com que as pessoas comecem a se opor ao Lula a entender o que o Lula está fazendo o quão mal o Lula é para o Brasil então eu vejo isso acontecendo o que é muito muito importante que a gente continue divulgando que aconteça cada vez mais que aconteça cada vez mais já falei que no meio dessas brigas no meio dessas crises de Lula eu e você torcemos para a crise torcemos para a briga torcemos para que eles briguem entre eles para que eles criem confusões entre eles para que a gente fique olhando e para que a gente possa ganhar em 2024 ganhamos em 2024 fazemos uma base forte uma base sólida e aí nós estaremos preparados para tomar o poder em 2026 ganhar as eleições colocar a direita de volta no poder mas não somente colocaremos um presidente no executivo mas nós iremos lutar pela Câmara dos Deputados iremos lutar pelos senadores lembrando a você que dessa vez teremos 54 senadores 54 cadeiras dos senadores sendo disponíveis vamos tentar pegar no mínimo a metade dessas cadeiras vamos lutar para isso vamos nos unir para isso vamos entrar nos grupos de WhatsApp para isso vamos estar juntos para que a gente possa fazer com que o Brasil venha voltar a ser o que o Brasil foi quatro anos atrás quatro três dois um anos atrás esses últimos quatro anos foram anos que o Brasil estava caminhando para frente o Brasil estava andando para o caminho certo era tudo que o Brasil precisava e iria conseguir mas infelizmente o sistema trocou tudo e dificultou tudo na nossa vida galera Deus abençoe todos vocês eu quero fazer um vídeo hoje um pouquinho mais tarde sobre o Poio Carvajal notícias fresquinhas agora sobre o Poio Carvajal e a gente vai falar no nosso próximo vídeo sobre isso tá bom então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida tchau tchau te vejo mais tarde Tchau Tchau